Acesse aí, você vai gostar, tá? Gente, com a ajuda dos operadores do Núcleo de Videomonitoramento da Secretaria da Segurança Pública, um homem foi capturado por equipes da Polícia Militar do Ceará. Você vai ver agora como aconteceu essa abordagem. Presta atenção aqui, olha. Em meio aos carros aí, olha. A polícia já vai ali, já aponta, já tinha, já sabendo, né? O carro foi abordado na Avenida Leste-Oeste. Poucos minutos depois do comunicado de um assalto no bairro de Jacaracanga. O veículo estava sendo conduzido por Francisco Ronier Barroso Guedes, 27 anos, já com antecedentes criminais por estelionato e posse de drogas. No interior do veículo usado para a estação criminosa, os policiais militares encontraram dois aparelhos celulares, sendo um deles identificado pela vítima do roubo que aconteceu na tarde da última terça-feira. Diante dessa constatação aí, constatação do fato, os policiais deram voz de prisão a este elemento. O homem foi conduzido ao 7º Distrito Policial e lá foi autuado em flagrante. Você viu aí a ação, né? O pessoal no trânsito ali ficou um pouco sem entender, mas já deu para perceber que era alguma coisa de alma cebosa. Com certeza, a polícia já estava monitorando e quando é de repente ele vem aí no trânsito, se passando por cidadão e a abordagem muito bem feita, muito bem segura da polícia militar, onde deixou aí o povão que estava no trânsito, né? Já com medo ali desse... Se esse elemento reage, com certeza ele levaria a pior, né? Porque a polícia já estava preparada, tinha feito um cerco e a viatura se aproximou junto com os policiais e com o apoio aí também de outras equipes que estavam chegando, inclusive o raio e o pessoal do motopatrulhamento aí chegou e fez aí a abordagem, levando ele ali para a parede e fazendo a vistoria no veículo aí, como você pôde observar. Muito bem, ação muito bem... Muito bem feita aí pela nossa polícia, sendo monitorada aí pelo vídeo de monitoramento, tá? Olha, no bairro Camará, em Aquiraz, um homem foi executado... O que é isso?